A febre é um dos maiores sinais de que o nosso corpo está lutando contra algum tipo de infecção. Mas e nos cachorros? Como saber se eles estão ou não com febre? Nós trouxemos os três principais sinais que mostram que o seu cão pode estar com ela. Eu sou a Xalana Peters e você está no Portal do Dog. Aproveite e já deixe seu like e se inscreva no canal para ficar sempre por dentro dos melhores conteúdos do mundo pet. A febre é definida pelo aumento da temperatura corporal acima do que é considerado normal, podendo trazer graves consequências. No caso dos cães, é um pouco mais difícil de perceber quando ela está presente. Por isso, é importante atenção aos sinais que podem indicar que o seu animal está com febre, moleza e letargia. Por estar com algum tipo de infecção, o bichinho fica mais lento, pois o seu corpo está guardando toda a sua energia para lutar contra ela. Tudo isso ocasiona uma aparência de cansaço e falta de disposição para fazer as atividades do dia, como brincadeiras e exercícios. Se todos esses sintomas vierem acompanhados de vômitos e diarreias, espirros ou secreção nasal, o ideal é levar o animal ao veterinário. Falta de apetite A febre pode causar uma sensação de mal-estar, que pode deixar os animais sem vontade de comer nada. Caso o cão não demonstre interesse em nenhum tipo de comida e já passou o dia inteiro sem se alimentar, leve ao veterinário. Corpo quente Em nós, é comum pegarmos na testa ou nos braços, para saber se a pessoa está com febre e só depois disso usar o termômetro. Nos cães, é mais difícil de saber pelo toque, porém, ao tocar em determinadas partes do corpo, é possível deixar as coisas mais claras. As orelhas e o abdômen não costumam esquentar tanto, mas são as partes mais sensíveis que podem indicar febre. Além disso, se o cão estiver com tremores, pode ser um indício de que a febre já está muito alta. Medir a temperatura dos cães em casa é complicado, já que para isso são utilizados equipamentos específicos em um consultório. O ideal mesmo é pedir ajuda ao seu veterinário para saber como fazer a medição de forma correta. Se você conhece bem o seu amigo peludo e acha que tem algo de errado com ele, não hesite em levá-lo ao veterinário. Preste atenção aos sinais e sintomas apresentados pelo cão, pois o seu instinto também pode salvar a vida do seu animalzinho. O seu cachorro já apresentou sinais que teve febre? Conte como foi a sua experiência aqui nos comentários. E que tal receber outras dicas e curiosidades para conhecer ainda mais sobre o mundo dos dogs? Para isso, se inscreve aqui no canal, curta o vídeo e não esqueça de deixar o seu comentário. Até o próximo vídeo!